O que é Chita? A gente viu na sessão anterior sobre Chetana. Então eu gostaria que vocês pensassem um pouco de Chita como um substrato e Chetana como uma manifestação. Por exemplo, você pode pensar a caixa d'água do prédio como Chita. Um reservatório é uma palavra interessante para Chita. E Chetana de alguma forma você tomando banho, você escovando dente, você dando descarga, o que seja. São manifestações de um princípio. Para a água no topo da caixa d'água, ela é indiferente se ela vai virar, escovar o dente, cozinhar, lavar a louça, regar a planta. Para ela, ela é um potencial de manifestação. Enquanto que o Chita já está mais delimitado dentro de uma categoria, dentro de uma função, dentro de uma ação. Porque esse é um aspecto bem importante, porque a gente vai conversar depois do Antara Karana e do Bhaya Karana. Que é, para a cultura védica, existe consciência para além da matéria. Para a cultura védica. A matéria é apenas uma parte da expressão da consciência fundamental. Então, quando a gente estava olhando lá, o Atma, o Purusha, o Pracriti, etc. A gente estava vendo que, e do Brahman, existem níveis mais sutis de vibração que não são necessariamente no que a gente, na nossa linguagem, chama de material. Ok? E esse estado de, digamos assim, classificação de Chetana e Chita, envolve a noção de que existe um oceano de consciência, de onde tudo brota. E quando essa coisa brota, essa fagulha se reconhece enquanto Chita e não mais como fogo central ou como lareira, etc. O aspecto importante disso para o Ayurveda é que, se a pessoa nunca tem um contato com essa consciência maior, ela vai sempre achar que tudo que nasce é dela. A ideia é dela, o trabalho é dela, a vida é dela. Então, quando a gente começa a ter essa visão de que existe esse registro akássico, na versão New Age, isso ficou como a noção de registro akássico. Existe um lugar de onde todas as imagens, de onde todas as ideias vêm, que de alguma forma parece com o ideal platônico do Logos, mas isso não quer dizer que a noção do Chetana é apenas uma noção ideal e o Chita é uma versão corrompida, como é a versão platônica da coisa. Na perspectiva da cultura védica, existe algo que é completo e que quando ele doa completude ao outro, ele continua completo e o que é completo, novo, também é completo, como um exemplo que é muito usado. Quando uma chama acende outra, por mais que uma vela, uma lamparina, continue acesa, ela não perdeu nada para acender a outra. Então, a estrutura da consciência pode se multiplicar de forma infinita. Você, com uma vela, pode acender infinitas velas. E, ainda assim, aquela vela, digamos, primordial, ela não deixa de ser vela e as velinhas, digamos, refeitas, não deixam de algum grau ser velas também. Porém, é preciso fazer uma distinção entre a marra-vela e as velinhas. Essa marra-vela é o lugar de onde toda a manifestação vem. E, dentro da cultura védica, é aceitável dizer que o nosso universo é apenas uma bolinha de gude da marra-consciência e existem outros universos em outras bolinhas de gude de uma marra-consciência, se você preferir, de um marra-ser que expressa padrões de frequência para uma determinada esfera, para um determinado campo de existência e outros para outros. E, no geral, tudo que o nosso Tita tende a conseguir alcançar é a visão dentro de uma esfera. A não ser pessoas em estados muito transcendentais de consciência, conseguem, de alguma forma, pelo umbigo de visto, a cultura védica tem muito essa noção de que existe um caminho para a consciência fundamental. E aí, dessa consciência fundamental, pode-se, por outro caminho, acessar outros universos, mas que tem a ver com o papo dos nades, etc., que também vai ser relevante na sessão de hoje. Mas, não dá para saber, muito claramente, se existe só esse universo. E, eu te diria que é até pouco provável, dentro da visão védica, de que ela é muito de eu que sou um, deixe-me tornar múltiplo. Só que, de um universo para o outro, dentro da nossa visão ocidental, você pode, tipo, pegar um buraco de minhoca, você pode fazer alguma coisa e se teletransportar de um universo para outro. Porque, esses universos, eles têm, digamos, manifestações independentes, em algum grau. Dentro da cultura védica, sempre existe um princípio maior, não importa qual nome que você chama, que sustenta como pano de fundo todas as coisas que vão ser pregadas nele. Então, se você pensar esse marra-ser, ou essa marra-consciência, como algo fundamental, você só vai poder passar de uma estrelinha desse pano colado no fundo para outra, passando pelo pano. Ou seja, a ideia da cultura védica é que, por detrás de tudo que existe, existe, por detrás de toda forma mais limitada de consciência, mas, limitada aqui não no sentido pejorativo, ok? Mas não no sentido dessa consciência, sei lá, mega, outra, hiper, marra. Existe, por detrás, um substrato, aonde a vida e a consciência se manifestam. E, dentro do mundo mais ocidental, o ser humano, ele representa o ápice, na visão antropocêntrica e tal, o ápice da evolução da consciência. Não tem nada mais desenvolvido biologicamente, segundo a visão da ciência ocidental, do que um cérebro humano, etc. Então, para a perspectiva da cultura védica, dentro dessa nossa dimensão, dentro desse nosso universo, existem vários níveis de consciência acima e abaixo, e atenção, isso é meio que hierárquico mesmo. Por mais que a nossa cultura francesa tenda a botar tudo como igual para ser justo, a cultura védica tenda a botar tudo em graus, tudo numa devida hierarquia para ser justo. E a ideia disso é, quanto mais você reverencia o superior, e mais você respeita o inferior, mais o universo funciona direito. no sentido de que a nossa visão ocidental tirou essa possibilidade de hierarquia com a ideia de que o superior abusa do inferior, etc. E o superior não é digno de estar ali e tal. Mas para a cultura védica, quando você faz uma democracia geral, fica uma grande bagunça energética. Porque tudo na vida precisa de hierarquia. O sol precisa estar no centro. Se o sol não estiver no centro, os planetas não vão estar girando ao redor daquele centro. Se os planetas não estiverem chegando ao redor daquele centro, toda a ordem natural não vai existir. Então, nesse aspecto de Chetana, existe uma necessidade de um princípio de consciência fundamental, que na nossa visão ocidental a gente chama de Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, etc. Mas ele não é, digamos assim, completamente acessível para a gente, via de regra, não ser seres muito fora da caixinha. Ok? E no processo da psicoterapia, que é o nosso foco nesse módulo 3, a gente está muito buscando que a pessoa, através da vivência dela, acesse essa marca consciência. Por exemplo, ontem, anteontem, a gente estava conversando com um colega da gente, e ele, por ser budista, a noção do divino, ou pelo menos se identificar enquanto budista que seja, a noção do divino não faz parte do arquétipo, do arcabouço fundamental da prática dele. Mas tem Buda, e Buda é clareza, Buda é discernimento. Então, dentro dessa visão que a gente está conversando aqui, ele ter um contato com o Buda, de alguma forma, é sair do lugar do Tita para o lugar do Tita. Dentro da perspectiva védica, mesmo que a pessoa seja um ateu, e ela seja um cientificista que seja e tal, para a saúde mental do ser em particular, é importante ter o reconhecimento de que existe uma consciência, uma energia, um universo maior do que você, e que você faz parte desse universo. do ponto de vista da psicologia ocidental e tal, isso faz um impacto muito grande, que não é o cérebro que pensa, é o campo magnético, ou o campo vibracional, que está ao redor do cérebro, que faz com que haja uma mente ali. do ponto de vista da nossa psicologia lítica, ou o que você queira chamar, a noção de mente é mais importante do que a noção de cérebro, porque a mente, ela fica uma parte fora do corpo, uma parte dentro do corpo. E para você ter a capacidade de conseguir dizer que tem mente fora do corpo, se não tem neurônio, onde é que está essa mente? Aí vai falar, ah, tem nada, ah, mas se tem o nada, onde é que está isso? Ah, está no Prana Maia Coxa, está no Mano Maia Coxa, etc. Esse contexto de que a gente vira e fala, olha, tem uma parte da sua mente que não está no teu cérebro, do ponto de vista filosófico, isso é possível, porque a gente põe vida no espaço. Do ponto de vista da visão mais mecanicista, cartesiana, newtoniana, que seja, como o espaço está morto, ou seja, como não tem Chetana ali, não é possível você botar a mente ali, num lugar que está morto. O único lugar que está vivo para a nossa psicologia, em um certo grau, é o corpo humano. Aqui, ao redor, não tem vida, do ponto de vista de consciência. Só tem átomos e etc. e se organizando a consciência está toda dentro da cabeça para a visão ocidental. E esse papo da consciência, se essa amarra a consciência, etc. Do ponto de vista da psicologia que a gente está conversando, tem a ver com a capacidade descritiva de ter um conceito chamado Chetana, onde o Chita é um peixe dentro do oceano. Porque, para a visão da psicologia ocidental e tal, a única coisa que você precisa fazer para entender o peixe, é estudar o peixe. E para a cultura védica, se você não entende o que é o oceano ao redor do peixe, você pode até entender um pedaço do peixe, estudando o peixe, mas a qualidade do que ele está respirando, do que ele está comendo, etc. é muito entendido por esse plano de consciência, de entorno, que a cultura védica dá muito valor. Torna ela uma ciência holográfica. Ou seja, a gente procura entender o particular dentro do todo. Porque, sem o todo, entender o particular é você tentar entender o peixe só pelo peixe, sem considerar o oceano. Ficou clara essa imagem? Procurando o Neman? Sim. Ficou clara essa imagem?